Hello sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia, meu nome é Marcela Miranda, eu sou mais conhecida como a tia do inglês Estou aqui pra te ajudar a pegar na sua mão e te dar um passo a passo pra você chegar à fluência Então vamos junto, bora lá, já se inscreve no canal, aproveita pra fazer esse canal aqui crescer E já convida toda a família pra vir aqui seguir a tia e aprender inglês junto com você Então primeiro de tudo eu vou te mostrar essas duas frases aqui Então existe uma diferença de uso do have na primeira frase Que nesse caso quer dizer eu tenho dois cachorros E nesse caso o verbo está sendo utilizado como um verbo mesmo, o verbo ter, ele é um verbo principal Ele não é um verbo que faz uma ligação, ele não é um verbo que auxilia Porém na segunda frase, quando eu digo I have been to the US five times Ela quer dizer eu já estive nos Estados Unidos cinco vezes Então esse have, ele está só fazendo um papel de apoio pro verbo principal que é o been Que é o verbo estar, no sentido de eu já estive Então esse have, ele vai estar ali como um mero suporte, ele não é um verbo principal E aí o que que acontece? A formulação tanto de interrogativas quanto de negativas é completamente diferente Mas ó, fica tranquilo, se você não sabe muito sobre as negativas Ou não sabe quando você vai usar o no, quando você vai usar o not Eu fiz um vídeo completinho nesse canal sobre esse assunto E vou deixar um card aqui em cima pra você já assistir assim que acabar essa aula Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que quando a gente faz uma formulação de frase negativa em português A gente simplesmente pega o não e joga na frase Então eu vou, eu não vou Eu quero, eu não quero Eu simplesmente coloco um não e tá tudo bem Porém em inglês eu não posso simplesmente pegar um not e jogar lá na frase E ela vira magicamente uma frase negativa Porque dependendo da composição da frase eu vou precisar usar um verbo auxiliar Então vamos fazer um teste e vamos ver se você consegue fazer a formulação negativa dessas frases Sentence number one Agora vamos ver como ficariam as negativas de cada uma dessas frases Vamos ver se você acertou Depois comenta aqui no vídeo comigo que eu quero saber quantas você acertou e quantas você errou Combinado? Então olha só A gente tem a primeira frase lá que é a frase They have a reservation Nesse caso o verbo have é um full verb Ele é um verbo principal Ele não é um verbo de apoio Eles têm uma reserva E se eu quiser fazer a negativa nesse caso Eu vou precisar fazer o uso de um verbo auxiliar Que no caso como é presente eu vou usar o verbo do O verbo auxiliar do Que com a negativa vai ficar don't do Mas not fica don't Então a negativa dessa frase correta seria They don't have a reservation They don't have a reservation Na segunda frase She has three siblings Eu também estou usando o verbo have aqui Apesar de ser na terceira pessoa Has Eu estou usando ele como um full verb Então ele é um verbo principal Ele não é um verbo de auxiliar Então nesse caso pra fazer a negativa Eu também vou precisar de um auxiliar E nesse caso como se trata da terceira pessoa Eu não vou usar o don't E sim o doesn't Então a negativa correta dessa frase seria She doesn't have two siblings She doesn't have two siblings E siblings é a palavra irmãos no plural Ok? Então a gente não diz nem brothers Nem sisters Ou a gente diz brothers and sisters Ou a gente diz siblings Que serve pra irmãos tanto meninos quanto meninas Já na frase número 3 We have had lunch already Nós estamos utilizando o verbo have aqui Como um auxiliar Então nesse caso eu não preciso de mais um auxiliar Eu posso colocar a negativa nele mesmo Então nesse caso a negativa correta dele ficaria We haven't had lunch already We haven't had lunch already Na nossa quarta frase I have come here twice O have também está sendo usado como um verbo auxiliar Então novamente eu não preciso de mais um auxiliar Eu posso fazer a negativa no próprio have Então eu posso dizer I haven't come here twice I haven't come here twice E aí? Tá acertando? E por último Na nossa última frase We had a cup of coffee O verbo have está no passado E também está sendo usado como um full verb Como um verbo principal Ele não é um verbo auxiliar E nesse caso como a frase está no passado Eu também vou utilizar o auxiliar do passado Que é o didn't O did mais o not vai ficar didn't Então a negativa correta dessa frase ficaria We didn't have a cup of coffee We didn't have a cup of coffee Viu como é fácil? Não ficou nenhuma dúvida agora Então não esquece de deixar o seu joinha E ó, as vagas para o método cheio do inglês Nesse momento estão encerradas Mas você pode deixar o seu nome Na lista de espera Que tem aqui embaixo na descrição do vídeo E eu te vejo na nossa próxima aula Bye, bye!